Bota o KM, que o parede eu treme, bebê Chama Vem sempre aqui, gatinha Com essa carita bonita De silicone e marquinha Estás provocando amistaz Me atingindo assim com esse teu jeitinho Então vem sem timidez Que eu quero te botar outra vez Como que eu tiro a tua calcinha da Versace Vem pra tu sua e te imaginei sem roupa Você pelada até parece uma miragem Eu tô maluco pra morder essa sua bundona Como que eu tiro a tua calcinha da Versace Vem pra tu sua e te imaginei sem roupa Você pelada até parece uma miragem Eu tô maluco pra morder essa sua bundona Eu quero você e não sou imaginarte No banheiro, sacanagem O teu fogo Quando toca no meu corpo ele arde Arde Puxa seu cabelo cacheado e moreno E tua mão vai descendo, vai descendo, vai descendo Eu beijo na tua língua o veneno escorrendo Você em cima de mim viver no calor do momento Vúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Vô, 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 vô Estás provocando me, estás me atensando assim Com esse teu jeitinho, então vem sem timidez Eu quero te botar outra vez Como é que eu tiro a tua calcinha da Versace? Vem pra tu sua e te imagina sem roupa Você pelada até parece uma miragem Eu tô maluco pra morder essa sua bundona Como é que eu tiro a tua calcinha da Versace? Vem pra tu sua e te imagina sem roupa Você pelada até parece uma miragem Eu tô maluco pra morder essa sua bundona Eu quero você no seu imaginarte No banheiro, sacanagem, o teu fogo Quando toca no meu corpo ele arde, arde Puxa o seu cabelo cacheado e moreno E tua mão vai descendo, vai descendo, vai descendo Eu beijo na tua língua o veneno escorrendo Você em cima de mim viveu no calor do momento Vum, 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 vum Fum 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 Que é com a boca viu